O Vanderlei é bom, o Jorge Jesus é bom, o Sampaoli é bom, o Tite é bom. Nós temos outros bons treinadores aqui. A gente tem que saber valorizar, não é achar que veio e o resto não presta. O que você acha do Jorge Jesus? Você engrossa o coro do corporativismo dos técnicos brasileiros, a gente já fazia tudo isso, ou você acha o cara foda pra caramba? Falei foda aqui porque você fala nas suas preeleições também, o São Paulo. Não, eu acho que ele é um cara muito bom. Os caras trouxeram, o Jorge Jesus não é que trouxeram um treinador de fora e deu certo. Trouxeram um cara muito bom. Do mesmo jeito que se você levar o Tite com os conceitos que ele tem, para ter um time fora, a tendência de dar certo é grande também, porque é um excelente técnico. Então não é uma questão, você tem uma postura diferente, isso não importa, o que vai dar resultado é o cara que é bom. É bom naquilo que ele faz, o Tite é bom, o Jorge Jesus é bom, o Sampaoli é outro aqui, é ótimo. Então para o futebol brasileiro foi ótimo a vida dos dois. Eu acho que desse nível tem que vir, tem que estar com as portas abertas, porque qualifica, isso te estimula, você vê o que elas estão fazendo, o que você pode melhorar, se você vai jogar contra, você pensa, o cara faz isso, vai melhorar a qualidade dos treinadores. Mas isso não vai na contramão, que a gente teve grandes treinadores aqui, tem. Se você pega assim, quando o Vanderlei, eu vim com o Vanderlei lá em 96, no time do Palmeiras, a gente viu outros times do Vanderlei, ele fez assim, times assim, maravilhosos. A gente lembra do ataque de 100 gols do Palmeiras de 96, ele fez 100 gols no Campeonato Paulista, mais de 100 gols. Então a gente não pode apagar a história, porque chegou um cara que é bom. O Vanderlei é bom, o Jorge Jesus é bom, o Sampaoli é bom, o Tite é bom. Nós temos outros bons treinadores aqui. Então a gente tem que saber valorizar, não é achar que veio e o resto não presta. E eu queria, assim, já falei isso mais de uma vez, quando o Jorge Jesus chegou, eu estava no Fluminense no Rio. Quando perdeu um jogo, acho que foi meio sequencial, perdeu na Bahia de 3x0 para o Bahia, depois perdeu para o Emelec no Equador. Existia uma pressão, não existia uma voz para defender o Jorge Jesus, nenhuma. Então ele teve que ganhar, então ele só ficou bom, porque ele podia ter saído ali. Se tivesse saído, todo mundo ia falar que ele era ruim. Ele não era ruim se ele tivesse saído. Ele poderia ter saído, porque ele foi demitido, porque não teve paciência, ele podia ter perdido aquela vaga para o Emelec na Libertadores, no Maracanã, que eles ganharam nos pênaltis. A história não seria a mesma. E o conceito que a gente tem sobre ele não seria o mesmo. Então, o resultado, esse negócio do resultado é uma coisa que é importante, mas ele não pode embaçar demais a nossa lista. Porque, se ele não tivesse ganhando Libertadores, ele não ia ser menos bom do que ele é só porque ele ganhou. Ele é bom. Ele é bom. O Sampaoli não ganhou nada, e é bom. É do nível do Jorge Jesus. Provavelmente, se tivesse trocado de time, o Sampaoli talvez tivesse ganho os títulos que o Jorge Jesus ganhou. E o Jorge Jesus talvez não tivesse ganho nos títulos, porque tem um monte de circunstâncias que favorecem. Então, fazer essa análise crítica, eu acho muito importante. Mas eu acho que ele é um baita técnico. Eu acho que o Flamengo é uma potência, tinha muito poder financeiro, e quando acertou no técnico, que encaixou, que teve outros grandes treinadores, mas esse chegou, encaixou e foi embora.